olá galera do meu canal não fiz mais nenhum vídeo vou mandar esse hoje pequenininho bem sim para você que gosta de quiabo se gosta de quiabo olá seja bem vindo né dá o seu like compartilhe se gostar tá bom eu vou dar uma receitinha bem simples para quem gosta de quiabo olha só já tô cozinhando aqui mas vou dar a receita para fazer bem rapidinho certo eu não fiz logo no início mas é muito simples você que gosta de quiabo e quer fazer bem gostoso junto com a feijoada tá aqui ó se inscreva no nosso canal se você não for inscrito e se já foi inscrito dá um like tá bom olha lá a gente olha só esse quiabo ó olha aqui uma feijoada feijoada com alguns pedaços calabresa pedacinho de carne com um pouquinho de gordura que eu gosto não é muito mas olha só esse quiabo tá certo viu então aqui o que eu fiz eu peguei um pouco da feijoada que eu fiz aqui como tem pessoas na casa que não gosta certo não gosta de quiabo então eu tô fazendo separado nessa vasilha cortei o que há bom em pedaços e peguei um pouco do feijão com caldo e cozinhei aqui eu estou cozinhando esse quiabo já tá quase bom ó ó já tá quase bom né e olha que delícia para quem gosta né e eu gosto eu sou amante do quiabo então é muito fácil você pega um pouco do caldo desse feijão que tinha muito com pouco do feijão separa na outra vasilha não precisa temperar mais você vai comer a feijoada com quiabo gostou da ideia gostou da dica muito bem então dá um seu like e compartilhe com seus amigos tá bom amigo deus abençoe fica com deus ó quiabo dentro da feijoada valeu abraço fica com deus e aí